Pois é, e a quarta-feira de cinzas também é marcada pelo lançamento da campanha da fraternidade, como vocês viram aí, pela Igreja Católica. Em Belo Horizonte, o dia também foi de celebrações. Fieis estiveram no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora dos Pobres, no bairro Lagoinha, região noroeste. Neste período, as imagens são cobertas para caracterizar o tempo de penitência, silêncio e oração. Após a missa de cinzas, o arcebispo Dom Valmor de Oliveira falou sobre o tema da campanha da fraternidade de 2019. Fraternidade e políticas públicas somos nós procurando, a partir da fé e do evangelho de Jesus, iluminar o caminho da nossa sociedade. Esse é o nosso grande compromisso. Portanto, não fazemos como partido político, não fazemos como ONGs, mas fazemos como igreja, iluminando o evangelho de Jesus, o caminho da vida. Para que nós possamos, sobretudo, priorizar os mais pobres, os sofredores. Políticas públicas somos nós procurando, como cidadãos e cidadãs, cumprir a tarefa de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária.